E aí mano, hoje eu tô trazendo uma lista com 5 animes onde o casal faz amor, ou seja, animes onde o casal faz coisas de casal Nossa, que vergonha mano, dá muita vergonha fazer esse tipo de vídeo, cê é louco Só vou dizer isso mesmo porque eu tenho algo mais importante pra dizer e eu não quero ficar enrolando, então vamos lá Eu criei um servidor do Discord, sim, é isso aí velho, eu criei um servidor que eu vou usar pra interagir e conversar com vocês, cara Com quem assiste meus vídeos, tá ligado? Inclusive, eu vou começar a fazer muito em breve o especial de 50 mil inscritos do canal E se você quiser participar desse especial, então entra lá que eu vou organizar o especial por lá quando eu for fazer, beleza? Se tu quiser conversar comigo, participar das lives e também participar desse especial aí de 50k, então entra lá porque eu quero fazer desse servidor a maior comunidade otaku do Discord, demorou? Tô contando com você mano E é isso aí cara, com isso dito, fica aí com o vídeo Começando aqui por Hagure Yusha, esse anime que é uma espécie de CK reverso, mas não reverso ao mesmo tempo, sei lá velho Só sei que aqui a gente acompanha a vida do protagonista Akatsuki, que vive em um universo onde existem vários mundos, digamos assim Tem o mundo real, ou seja, o planeta Terra e também tem mundo de fantasia, os famosos e Sekai, tá ligado? Porém mano, o diferencial desse anime é que existem outras pessoas que acabam indo parar nesses mundos de fantasia, além do protagonista E pouquíssima gente consegue voltar pro mundo real, mais os que conseguem são chamados de retornados e conseguem manter os poderes que eles ganharam enquanto estavam nesses mundos, tá ligado? Basicamente aqui a gente acompanha a vida do protagonista Akatsuki, que é conhecido como o herói rebelde e conseguiu derrotar o Maô dentro desse mundo de fantasia que ele foi parar, tá ligado? Porém ele fez algo meio inesperado e trouxe a filha desse Maô pro mundo real junto com ele, cara E a história continua com os dois tendo que frequentar uma escola que serve pra treinar e proteger essas pessoas que conseguiram voltar desses mundos de fantasia É por isso que eu falei que esse anime é meio que um Sekai reverso, só que não reverso ao mesmo tempo, tá ligado? Já que os personagens conseguem ir pra um mundo de fantasia e voltar dele também É, acho que não tem nada a ver, mas enfim, é mais ou menos isso, velho Mas é basicamente isso, cara, a história continua com a Mio e o protagonista frequentando essa escola de magia muito louca Agora, bora falar de um anime de comédia romântica sobre um otaku que se casa com uma 10 barra 10 e continua a ser um otaku sem precisar mudar só porque ele se casou Basicamente é o sonho de consumo de geral, tá ligado? Danaga Naniwo Iteiru Wa Wa Karenai Ken É um daqueles animes curtinho, cara, de apenas 3 minutos por episódio, então não tem muito o que falar Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui porque senão o vídeo vai ficar muito curto A história segue os dois protagonistas, Hajime e Kaoru Que são duas pessoas completamente diferentes uma da outra, mas que ainda assim se apaixonaram e se casaram, tá ligado? O protagonista é um otaku daqueles hardcore que praticamente não sai de casa e fica o dia inteiro trabalhando no seu blog Onde ele consegue tirar uma graninha pra viver, velho Enquanto a sua esposa é uma mina trabalhadora que não tá nem aí pra anime e fica só, sei lá, trabalhando, eu acho Mas é, cara, eles são tipo completamente diferentes um do outro e não tem basicamente nada em comum, tá ligado? O que faz sentido já que o título do anime literalmente diz, eu não consigo entender o que o meu marido tá dizendo Já que, né, a mina é trabalhadora, tá ligado? Vive ali de boa no mundo real enquanto o protagonista nem sai de casa, velho Só fica trabalhando no seu blog e assistindo anime, parece até mesmo eu, tá ligado? Quando eu não tô fazendo vídeo eu tô assistindo anime, quando eu não tô assistindo anime eu tô jogando É tipo isso, velho, essa é a minha vida, tá ligado? Só que diferente desse protagonista eu não me casei, então... É, só digamos que eu não tive tanta sorte assim Mas, enfim, né, pelo menos não por enquanto Mas é isso aí, velho, basicamente, cara, é um anime de comédia bem engraçado, então... Sei lá, é isso E mesmo assim, eles se casaram, velho Então se tu quiser assistir esse anime, pode esperar uma história de romance com bastante comédia Focando na vida de recém-casado dos dois que não tem nada a ver um com o outro Mas que ainda assim se casaram, então é um anime bem interessante, tá ligado? Como terceiro anime, eu trouxe o No, que segue a vida do protagonista Arima Um estudante adolescente do ensino médio que vive a sua vida normalmente E aparentemente é um cara normal como qualquer outro Recentemente, no entanto, o pai dele, que é um historiador Ele tinha conduzido várias pesquisas, desapareceu, mano E o protagonista pensou que ele tinha virado presunto e tal Só que, na verdade, não Ele descobriu, velho, que o pai dele tava vivo da forma mais estranha possível, cara Porque, do nada, ele recebeu um pacote do pai dele enquanto tava de boa lá nas férias de verão, tá ligado? Nesse pacote, tinha uma carta que falava sobre a existência de mundos paralelos Tipo, realidades alternativas e esse tipo de coisa, tá ligado? Não sei se realidade alternativa e mundo paralelo é a mesma coisa, mas, enfim De primeira, o protagonista não acredita nisso, cara Porém, logo depois, ele percebe que tá carregando um objeto mágico muito doido Que torna a viagem para outras dimensões uma realidade Além disso, cara, também tem uma espécie de organização que tá atrás desse objeto E segundo a carta do pai do protagonista, a única forma dele encontrá-lo é usando esse objeto mágico Então, tipo assim É claro que o Prota não vai poder deixar esse objeto estranho cair nas mãos dessa organização, cara Mas, enfim, pra quem tá procurando anime de viagem no tempo ou dimensões paralelas Então, esse anime aqui pode ser que te agrade Apesar de que, sinceramente, tem um anime sobre isso que provavelmente vai te agradar ainda mais, velho Que é Stains Gate, tá ligado? Mas, caso tu já tenha assistido um anime meio popular e tal Então, dá uma chance pra esse aqui, porque pode ser um substituto, talvez Porque Stains Gate é aquele tipo de anime tão bom, velho Mas tão bom que quando tu termina, tu fica, tipo, pra baixo, tá ligado? Que nem eu depois de assistir o filme do Homem-Aranha, mano Que filme bom, velho Eu nunca mais vou encontrar algo tão bom assim pra assistir, velho Eu realmente fiquei triste, tá ligado? Pena que o filme é curto, velho Mas, enfim, né, cara Se tu já assistiu Stains Gate e ficou assim Então, talvez esse anime seja uma boa opção Porque envolve viagem no tempo, essas paradas aí Apesar de que ele tem uma nota de, tipo, 6 no anime list Então, não esperem nada demais, cara Mas, pra quem curte viagem no tempo, pode ser que seja legalzinho, cara Mas, enfim, continuando aqui O quarto anime é o White Album 2 E fala da vida do protagonista Haruki Um estudante do ensino médio que tem uma banda junto com alguns amigos dele Ou melhor, tinha Porque logo no começo, a banda acaba se desfazendo Restando apenas o protagonista, velho E o objetivo dele era tocar no festival escolar que tava se aproximando Porém, como toda banda tinha sido desfeita Então, parecia que esse sonho tava cada vez mais longe Tava tudo acabado Mas, é claro que não, né, cara Já que em anime, tudo é mais fácil Principalmente pra quem é protagonista Ou, às vezes, não Mas, normalmente, sim Então, o protagonista é chamado pra sala do conselho estudantil Pra ajudar a resolver um problema relacionado a uma aluna, cara Já que ela é conhecida por resolver problemas que as pessoas têm E esse tipo de coisa, velho Lá ele conhece a Setsuna Que é uma das protagonistas da história, velho Aí vai acontecer algumas coisas, tá ligado? Não tão relevantes assim na história Mano, umas tretas aí muito loucas e tal Pra me falar aqui Porém, depois disso, o protagonista volta pra sala de música E aí sim, meus amigos É que a coisa fica interessante de verdade Lá ele começa a treinar com a sua guitarra Até ele começar a ouvir alguém tocando piano na sala ao lado E acompanhar a música que ele tava treinando Essa pianista misteriosa é a Toma, velho Uma estudante de elite Que tem uma sala de música reservada só pra ela, tá ligado? E não muito tempo depois disso Ela e a Setsuna vão entrar na banda do protagonista E a história continua a partir daí, velho Com muito romance e drama, tá ligado? Cara, eu lembro que quando o anime acabou Eu pensei assim, nossa, velho Eu nunca mais vou esquecer esse anime, velho Me marcou demais Nossa, que bagulho incrível Só que aí, hoje em dia, eu não lembro nada do anime, tá ligado? Eu só lembro que o bagulho tem muito drama Mas muito mesmo Então, é isso, velho É um anime bem estranho, mano Muito drama e pouco romance Então, é legalzinho Porém, tem coisas melhores na minha opinião, tá ligado? Como último anime dessa lista Eu tô trazendo Hori Mia E sim, velho Eu sei que talvez você esteja pensando Ai, mas o casal não faz amor Faz sim, velho O anime só não deixa isso muito explícito mesmo Pelo menos eu acho que faz Enfim, velho Aqui a gente vai conhecer o protagonista Miyamura O estudante do ensino médio solitário Que é chamado de Otaku Pelos seus colegas de turma E aparentemente, de começo Ninguém da turma dele respeita ele Ou, tipo, sequer conversa com ele, tá ligado? E do outro lado A gente tem a Hori Uma mina muito popular e linda Na mesma sala do Miyamura Certo dia, quando o protagonista Tava andando na rua Ele vê um moleque perdido E ajuda ele a voltar pra casa, tá ligado? E quando os dois chegam lá O Prata percebe que aquela casa Era onde a Hori morava E aquele moleque Era, na verdade, o irmão dela, tá ligado? Então, chegando lá, mano Ela convida o protagonista pra entrar E os dois começam a trocar uma ideia Só que detalhe Ela não sabia que ele era o Miyamura, velho Isso porque, fora da escola A aparência dele é completamente diferente E mal parece a mesma pessoa, tá ligado? Fora da escola, ele não liga de mostrar As várias tatuagens e piercings Que ele tem pelo corpo todo E depois do choque De descobrir que aquele cara Que parece uma mistura de Zé Troguinha Com um delinquente É o Miyamura A Hori estranha no começo Porém, conforme a história avança Os dois vão começar a gostar um do outro E vão namorar até que bem cedo na história, cara Esse anime lançou, tipo, ano passado, tá ligado? E é muito bom, velho Um dos melhores animes de romance escolar do ano passado Com certeza eu recomendo muito É muito bravo esse anime, cara É isso aí, velho Então é isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que tu tenha gostado Muito obrigado por deixar esse vídeo, cara Deixa um like, se inscreve Isso vai me motivar demais A continuar postando o vídeo Se tu quiser mais algumas remorações de anime Então assiste o vídeo aí Que tá aparecendo no meio da tela Porque eu falei de mais alguns animes Nesse vídeo, demorou? Então é isso aí, cara Eu tô ensinando por aqui Muito obrigado por assistir Tamo junto, valeu Falou